Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou montar o meu novo cantinho do café junto com vocês. Pra quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que algum tempo atrás eu postei uma foto de uma caixa fechada que tinha acabado de chegar o meu novo aparador aqui em casa, ainda desmontado, não mostrei nenhum detalhe, só a caixa fechada. E hoje eu vou mostrar esse móvel com todos os detalhes pra vocês e vou montar esse novo cantinho junto com vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo fica até o final, porque inclusive eu vou dar algumas dicas e vou mostrar as minhas xícaras, as minhas cápsulas, algumas coisas aqui do universo do café que eu amo. E se você gosta desse tipo de vídeo e é novo por aqui, fica sabendo que a gente tem uma playlist somente da Dolce Gusto e outra somente da Três Corações com muito conteúdo bacana. Tem muita coisa legal, tem review de máquina, tem comparativo das duas máquinas, tem experimentando vários lançamentos e outros sabores que também não são lançamentos, mas que valem a pena. Então no final desse vídeo dá uma corridinha lá e confere que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a fazer parte da nossa família. Se inscrevendo no botãozinho inscreva-se que tá aqui embaixo. Clica também no sininho pra não perder nenhum vídeo novo que a gente coloca aqui no canal. Vou virar a câmera que eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho de café que é até o dia de hoje e depois eu vou mostrar o meu novo aparador. Ó pessoal, pra quem acompanha o canal sabe, já viu esse cenário aqui em vários vídeos, né? Então eu tenho minhas duas máquinas, a da Três, da Dolce Gusto, tem umas cápsulas ali, tem uma plaquinha. Porém, a minha bancada já ficou muito pequena pra isso daqui. Porque eu não consigo nem preparar as minhas coisas. Quando eu vou fazer almoço, jantar fica muito ruim, tá muito pequeno. Inclusive, a maioria das minhas cápsulas, das minhas xícaras e tudo mais, estão espalhadas pelos meus armários na cozinha. Então eu tenho que ficar procurando na hora de fazer um vídeo ou fazer um café. Então esse é o grande motivo pra eu ter comprado esse novo aparador e estar montando esse novo cantinho do café. Vou mostrar pra vocês aonde que vai ficar, ó. Aqui eu tenho o meu escritório, que quem acompanha o canal já viu também. Tem vários reviews da cadeira, da mesa. Aqui fica a minha mesa de jantar e aqui o meu novo cantinho do café. Olha esse aparador, pessoal, que coisa mais linda. Ele é cinza porque eu quis um destaque aqui pra minha cozinha, que é tudo bem branco com madeira. E eu gostei muito dos pés também em madeira pra combinar com a minha mesa. Esse aparador eu comprei em loja online, no Madeira Madeira. Não encontrei em loja física, mas demorou um pouquinho pra chegar, mas veio tudo certinho, tá, pessoal? Não tive nenhum tipo de problema com esse site na entrega. Demora um pouco pra chegar, mas sem problema nenhum. Vem todas as peças, não vem montado. A gente tem que montar ou pagar um montador, né? Ele tem 1,20m por 38 de profundidade. Então ele não é muito fundo. E eu quis deixar aqui, entre a cozinha e a sala, né? Porque fica bem acessível pra gente. Olha o detalhe desse puxador em couro. Que máximo, pessoal! Eu achei muito moderno, muito lindo. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui nós temos essas duas portinhas que tem duas prateleiras. Eu já coloquei umas coisas ali pra ficar mais fácil agora pra montar, que é a minha caixa do degusta. E tem umas outras coisas ali que também vão fazer parte do cantinho do café. E eu já mostro pra vocês com detalhes. E aqui uma outra portinha com três prateleiras, né? Um cantinho menor aí. E vai ser aí que eu vou colocar as minhas xícaras e minhas cápsulas e tudo mais. Bom, esse é o meu aparador. Muito lindo, né? Olha esses pés que maravilhosos. Achei muito moderno o pé, os puxadores, essa cor eu achei linda, 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 linda. Bom, é isso aí. Ele é mais ou menos na altura da minha mesa. E ele é a mesma largura da minha mesa. Então, eu achei muito bacana. Aqui eu só tenho o meu relógio. E agora, vou colocar vocês no tripé, porque eu vou montar esse cantinho do café junto com vocês. Então, bora lá. Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é a minha máquina da Douty Gusto. Eu acho legal que aqui já tem duas tomadas. Como eu tenho duas máquinas, eu vou ligar uma em cada tomada. Para não sobrecarregar, né? Já vou colocar também a minha Três Corações. Para quem quer saber, a minha Três Corações é a Love e a minha Douty Gusto é a Gêmeo S Plus. Ambas vocês encontram no site da Douty e da Três Corações para vender. E também encontram em loja física. Olha lá, como ficaram lindas. E agora, eu vou colocar os outros detalhes. Vou mostrar para vocês a minha bandejinha da Ioi. Ela é de madeira, de bambu. Olha que coisa linda, pessoal. Eu comprei ela para colocar um cutzinho que eu também comprei para o meu novo cantinho do café. Vou abrir junto com vocês, hein? Que é a latinha do açúcar. Olha que coisa linda. Ela é rosê. A tampa também é mambu. Bem grandinha. Para vocês terem uma ideia. Também é mais ou menos da minha mão. De altura. E também comprei igualzinho para fazer um kit A do café. Nessa daqui, como aqui eu já tenho cápsulas da Douty Gusto, nessa daqui eu vou colocar cápsulas da Três Corações. E essa daqui eu vou deixar por aqui para poder servir alguma coisinha. Trazendo todas as minhas xícaras, já para colocar tudo no lugar. Eu acho que quando a gente faz um cantinho do café assim e deixa tudo próximo, né? As xícaras, as gulhas e tudo. É tudo muito mais fácil, né? Na hora de servir. Aí eu tenho essa bandeja aqui. Que eu vou colocar por aqui também. Talvez eu coloque aqui embaixo. Vou colocar as cápsulas aqui em cima. Eu tenho várias caixas de cápsulas. Ali tem o Degusta. É tudo da Douty Gusto. E aqui. E aqui eu tenho várias cápsulas da Três Corações. Eu vou colocar um pouco aqui dentro. Para ficar legal. Vou colocar o Despresso. Caputino. Esse caputino é o meu favorito. Caputino tradicional. Na Três Corações é o meu favorito. Tem também chocolate. Caramelo. Eu vou colocar tudo. Que só tem três. Aí eu vou colocar. Chocolate tradicional. Isso tudo tem no vídeo aqui no canal. Viu, pessoal? Experimentando esses sabores. E vou colocar. Caputino doce de leite. Fica bem variado. Vamos lá. Cabe bastante cápsula. Da Três Corações aqui. E aí eu fecho. E vou colocar aqui no meu pentezinho. E o restante eu vou deixar nas caixas mesmo guardada aqui embaixo. Eu tenho esse bolinho aqui de térmico. Eu gosto de deixar, colocar leite, né? Vou deixar ali. Aqui eu tenho cápsulas também reutilizáveis. Vou guardar por aqui também. Dá para sempre a mão. E deste lado vou colocar as minhas xícaras. Será que ela está daqui? É muito grande para eu colocar aqui em cima. Essas minhas xícaras que eu uso tanto nos meus vídeos. Como no meu dia a dia. Viu, pessoal? Ah, eu também tenho essa daqui. Em formato de coração. Que eu acho tudo de bom. Acho linda. Para express. Olha que linda. Muito lindas. Inclusive, eu já vou deixá-la por aqui. Porque eu venho inaugurar. Este cantinho do café junto com vocês. Com toda certeza. E por último e não menos importante. A minha plaquinha de café para despertar. Olha que graça que ficou este novo cantinho do café, pessoal. E aí, curtiram? Se curtiram, já deixa um like. Que eu acho que super merece. Deixa eu mostrar com detalhes. As minhas máquinas. Aqui ficou as cápsulas da Dolce. Porta açúcar. Não. Cápsula da Dolce. Cápsula da 3. Aqui ficaram as xícaras. Conforme for chegando mais, eu vou colocando. E aqui ficaram cápsulas. Cápsulas. Aí tem o pozinho de descalcificação da Dolce. Cápsulas reutilizáveis. Bandejinha. Achei que ficou muito legal. Super organizado. Adorei. E se você gostou, não se esquece de deixar um like. Que é muito importante para nós. E agora, eu vou inaugurar esse cantinho do café junto com vocês. É claro, né, pessoal? Não posso. Olha lá. Está preparando. Quem tem a Love sabe como que é, né? O legal dela é que dá para levar para qualquer lugar. Mas aquela ali também é maravilhosa. Quem quer ver o vídeo, ainda não conferiu o vídeo de comparativo entre as duas máquinas, eu tenho aqui no canal, pessoal. Eu falo todos os detalhes. E se vocês quiserem mais alguma informação do aparador, pode colocar aqui também nos comentários. Tudo que eu souber, eu respondo para vocês. A bandeja e o porta-açúcar e o porta-capsula, a porta-café, eu comprei em loja online e também pelo Magazine Luiza. Então, bora fazer nosso cafezinho para inaugurar o nosso canto do café. Ai, que lindo! Olha lá, pessoal. Que maravilhoso. Nossa, estou muito feliz. Muito, muito, muito feliz com o novo cantinho do café. Olha essa xícara que tudo de bom, pessoal. Olha isso. Sai realmente no formato de coração. Maravilhoso, né? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, que é muito importante para nós. Um super beijo e até o próximo vídeo, pessoal! Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Obrigado.